A Superintendência Municipal de Trânsito está reestruturando toda a linha de transporte público coletivo de Jataí. O objetivo é que o transporte seja mais ágil e rápido. Foi feita uma primeira proposta no início do mês de março, onde a população foi ouvida. E ontem à noite foi apresentada essa proposta. A nossa proposta inicial, que nós apresentamos no início do mês passado, no mês de março, é onde nós vamos deixar de ser o sistema circular, radial, onde é um momento onde essas rotas são muito amplas, são bem maiores e é onde passa por vários bairros. E com isso, causa um atraso fantástico, que é um dos pedidos e das reclamações que a gente tem muito que vem chegando. Então, com isso, nós vamos criar, nós dividimos. A nossa proposta inicial é dividirmos a nossa cidade em três setores. E nesses três setores, nós temos a linha rápida, a linha vermelha, vamos pegar do início a linha vermelha, onde seria uma linha mais abrangente, que sairia de um ponto e daria uma volta maior, chegaria no outro ponto. A linha verde, onde seriam linhas rápidas, onde chegaria, sairia desse mesmo ponto, chegaria no outro de uma forma mais rápida. E nós temos uma linha, nós chamamos de linha intermediária, que é a linha amarela. Lembrando que as sete novas rotas propostas, ela tem um ponto de saída e o ponto de chegada. O ponto de saída, nós temos no setor Cidade Jardim, setor Mauro Bento e Portal do Sol. São os pontos de saída. E todos esses pontos, como ponto de chegada, a UFG Campus Jatobá. Então, que é uma grande demanda. Nós temos um grande número de alunos lá, usuários desse sistema, e nós estaríamos abrangendo. Agora, nós passamos essa ideia no mês passado, nós pedimos que a população nos mandasse alterações, primeiro, se estava de acordo, e se estivesse de acordo ou tivesse alguma alteração, que nos enviasse isso. E até o dia 20 próximo passado. Nesse intervalo, nós reunimos também com os representantes dos idosos, e com os representantes dos portadores de necessidades especiais, que era um grande clamor que o nosso sistema estava deficitário também. E nós, num momento mais informal, num momento mais íntimo, nós demos total liberdade para essas pessoas, para esses usuários, a nos passar o que estava carente nesse sistema. E aí a gente fez um documento, encaminhamos para a empresa, e propondo essas mudanças, e a partir de agora, do mês de maio, nós temos esse prazo até mais ou menos o final de maio, para fazer toda essa implantação. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer um trabalho técnico, nós vamos estar fazendo essa rota ponto a ponto, rua a rua, e aí dando uma olhada. Ó, está perfeito, está tranquilo. E aí a gente vai até o final do ano, perdão, final de maio, desculpem, nós vamos estar fazendo essa implantação com essas propostas. É lógico que talvez a gente não muda tudo de uma vez, mas nós vamos estar propondo novidades e mudanças novas nesse sistema nosso. Sempre voltado para o seguinte, nada de imposição, nada de tem que ser assim e pronto. Nós desde o dia, acho que se me engano, dia 12 de março, desde o início de março, nós estamos sentados com a Unamataí, com os vereadores, com os presidentes de associação de bairros, com os representantes de idosos, representantes de alunos, representantes dos portadores de necessidades especiais, e estamos ouvindo. Nós vamos tentar implementar, né? Nós, durante a nossa campanha, o nosso prefeito disse, é coragem para mudar e competência para fazer o que precisa ser feito. Então, nós vamos colocar isso em prática. É coragem de ir direto ao ponto, direto naquilo que o pessoal está pedindo. E competência, junto com a sociedade, para mudarmos e atendermos. O presidente da Associação dos Moradores de Bairros esteve presente na reunião. De acordo com ele, faltou a presença dos usuários do transporte nessa discussão. Olha, nós temos trabalhado desde quando nós voltamos para a Unamataí, no sentido de mobilizar as associações de moradoras, os presidentes de barra e todas as diretorias que se fazem com exercício de seu mandato, e de forma também a comunidade em geral. E a nossa meta é provocar uma discussão. Isso aí nós ficamos felizes porque é empresa. E o SMT, ele veio e atendeu o nosso chamado. Agora, nós ficamos preocupados porque é a comunidade que não está comparecendo. E aí nós vamos para a rua, nós vimos as pessoas reclamando, falando das dificuldades, mas na hora de comparecer, de cobrar, nós sentimos que não comparecem. Então, quer dizer, a gente fica entristecido porque o que nós estamos fazendo e a empresa nos atendeu, o SMT nos atendeu, a Prefeitura nos deu esse respaldo, e de repente nós estamos vendo a comunidade diminuta. Então, o que nós queríamos que hoje acontecesse é que a Câmara estivesse repleta de representantes, de pessoas que trouxessem as suas mensagens, aos seus desejos de mudança e mudassem. Agora, nós temos conversado, mesmo assim, com o SMT, com a aviação, com a empresa Aviação Jatair, e nós achamos que vai melhorar. Agora, poderia ser um pouco melhor, mas infelizmente é o que nós estamos presenciando, uma participação diminuta, até mesmo das lideranças comunitárias de Jatair. Nós trabalhamos. Interessante que lá no Ano Batalha nós levamos lá 60, 80 pessoas, hoje nós estamos aqui numa reta final para discutir aquilo que nós estamos vendo assim uma quantidade pequena. Mas nós esperamos que vai melhorar e tem que melhorar, porque as pessoas querem as mudanças. Nós achamos que é um começo. Apesar que é um começo e um fim, porque hoje seria a estratégia final da discussão. Mas de forma que eu sinto o que nós fizemos da nossa obrigação e agora esperar o que vai ser, o que não vai ser a nós contemplados.